Música Eu queria gravar um vídeo, mas eu estou esperando o Edgar parar de falar o anúncio Porque parece que caiu um Porsche em cima do seu carro, se você tem um Celta ou alguma coisa Um Ford Car, ganhou a primeira do Damien, foi sufrido pra caramba Conheço o Ford Zoroark, não deu bom O Guto vai mandar um abraço pra vocês, que é pra gente encerrar o stake no começo Calma aí, Guto Pode dar o tchau, Guto Estou sentado aqui do lado do Rafael e ele tem um playmatch do Ward Raymon Eu sou contra, Rafael Contra por quê, cara? Porque, não, o Wagumon ainda ia no meu coração, o Ward Raymon vive pouco Ó, a deck box dele é igual a minha, olha só Vai dar o perdido aqui, vai dar ruim, Pikachu, Pikachu Vai enfrentar o Felipe Reis aí, é Reis ou Reis? Reis Felipe Reis O cara é nobre, né, velho? Essa galera da nobreza aí, a segunda rodada, tamo aí Subi na mesa 11, guardem esse número Porque talvez seja a última vez que eu esteja numa mesa tão alta Tem grandes possibilidades, inclusive Pessimismo nunca, pô Pô, aqui é o bloco do pessimismo, eu dou aula O Ada dá aula de ensinar Pokémon do CG, eu dou aula de pessimismo Aí a galera toda aí ao meu redor, tamo aí Do meu lado aqui tá a Ju, graças a Deus, não tá de Greninja Mandou bem E ali temos o senhor Ives Rountree, concentradíssimo, respondendo a beca nesse momento Passou a Aline Deu um tchau pra Aline, joinha, parece que tá tudo certo Chateado pelo jogo, eu abri de Capulene, tem esbarco Mas eu peguei Gardevora agora na segunda rodada, é desonesta eu acho a partida De Volcânia, é desonesta a partida Ah, desonesta, desculpa Eu também acho que é humilhante, eu não precisava passar por isso Os deuses dos Parrys Eu também não vou passar por isso, eu já abri de Lênis, seis energias A gente tá na mesma, amiga Tá, e ainda devemos ficar mais depois É isso Oi pessoal, tudo bem? Ainda estou vivo aqui nesse torneio Olha aí meu Play Match pro pessoal Mostra aí Pra o pessoal que quiser o Play Match Da linha Depressão, pode entrar em contato com a página Eu adquiri o meu Qual que é o nome das seguras aí mesmo, cita eles Aqui é o grande lendário André Luiz Farias, Casa Grande Esse aqui é o ódio Senhor Tenório O maior Lucas, meu chará Lucas, Lucas Tenório Show E aqui tem o Resnick O Resnick é, hoje é um juiz atual Hoje é um juiz Beleza Sem a cena então, cultura aqui no vídeo de hoje Depressão, Pokémon decidindo depressão Vocês precisam de curtir lá no Face, hein? É isso aí Esse merchan que eu vou fazer no canal do Tio Santo Beijão Pessoal, também é do lado das mesas grandes Como vocês estão vendo aí, mesa 25 Ou não A verdade, acabei de descobrir que aqui em cima Tem um lugar onde os juniors e os sêniores estão jogando Essa é a arena de luta deles aí Tá aí a galera dando joinhas Aqui é a galera da Sênior Lá no fundão tem a galera da Júnior E lá embaixo seria nós da Master É aí que o pessoal tá fazendo os treinos e tudo mais Vocês estão vendo aqui tá um ambiente super passivo Tá só os meninos jogando mesmo com os juízes Porque aqui a gente tem outra sala Onde estão os pais todos Então nenhum pai entra lá Ninguém conversa nem nada Todos os pais ficam aqui esperando Pra não ter influência nenhuma no jogo Olha só o que eu encontrei aqui Diz ela que eu faço a família Pokémon Vocês estão a família Vocês estão jogando Todo mundo joga Todo mundo joga Pai, mãe e minha Tá vendo que eu tô tentando segurar essa câmera bem Mas ela é difícil, entendeu? Eu não consigo Vem o pai, vem o pai Vem o pai, vem o pai Não, só com outra Mais pessoas como vocês aí no Pokémon do CG Tamo junto Valeu Valeu É o hate É o hate Já orou Deus cuida Aqui ó Sentinho Mandou bem Aí eu gostei Bate aí que eu curti a atitude Fé, tem que ter fé A fé é a última que morre Menos pra mim Pra mim o torneio acabou Aí a gente tem que ser realista A gente é de exatas, né Essa área do torneio aqui Tem uma placa Chama Pai Dódromo É onde os pais ficam A galera fica aqui do lado Tá todo mundo trocando ideia Conhecendo um ao outro Todos os pais unidos Coração apertado É porque lá em cima é meio idosa, né Lá em cima não dá pra sentar Fica a dica aí, ó Copag Deixa ele solto Você tá mandando bem zaça É isso aí, galera Qual foi o torneio, Rebeca? Foi muito legal o torneio Foi da hora? Foi, foi Quase topou? Não, é, quase Você jogou de que o torneio? Eu não ganhei de gol Só pode Zoroar Odeio esse deck Perdi pra um hoje Tô chateadíssimo O que que aconteceu? Eu peguei com o Zoli E aí eu perdi na fraqueza Na primeira rodada E depois eu perdi uma pra Gatemor Porque o deck não topou Como sempre Acontece O deck zica muito Foi um motivo que eu não quis jogar E eu perdi duas Porque eu não consegui terminar Show Agora sim Rebeca pra Rebeca Volta pro Tio Sancho Nesse momento aqui A energia do regional acabou Entendeu? E a mesma coisa tinha que acontecer Com esse torneio Eu acho que esse torneio Ele tinha que acabar Entendeu? Porque eu acho que é muito difícil Uma pessoa ter azar no jogo E azar no amor Não é justo A gente vai sentar por aqui 86 Tô melhorando, hein? Você tá vendo que a gente tá melhorando Ó o Frito aí Fala, Frito E aí? Dá pra jogar no escuro? Não dá, né, Frito? Não dá Bom, galera Voltou a luz do evento Então ainda vai ter regional Fazer o quê? Vamos ter que jogar, né? Então boa sorte Boa sorte Boa sorte A gente voltou a gravar vídeo aqui Porque agora tá um pouco mais Mais, tipo, honesto, né? Porque a gente tava Perdendo todas Agora a gente tá pelo menos 3x3 A gente tá ruim, né, velho? O que a gente tá fazendo? Vai ter que acabar Acaba o regional Mostrar pra vocês Minha realidade do torneio aqui Essa mão aqui foi boa, hein? Olha lá, ó Tem Pokémon na minha mão, será? Olha lá, esse menino Cheque, passou O Cemento passou Yeah Passei Show de bola Agora a pergunta Que não quer calar Cadê o Gabriel Modesto Por que a gente não foi embora ainda? Volquere é que tipo de animal? Gato? O Cânion é o melhor animal que existe Eu não sei o que que ele é Volquere é um gato Não Ele é o quê, então, Natália? Lagartixa Um vulcão mesmo Ele é um vulcão? Ele não existe, esse animal Ele não é um animal Ele é um gato Lagartixa Lagartixa? Cara, não é Não dá pra levar a sério essa conversa Ele tem quatro rabos Vamos aí Tem que acabar a conversa Bom dia A gente tá indo pro top 32 A gente e ele foi só me acompanhando Exato Aí fui meio desumilde, né? Fala tudo Quantos brothers ele tem acompanhando ele aqui, ó Humilde? Idiota Otário Tchau 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 Tchau. Tchau. Tchau.